Olá pessoal, mais um vídeo para a nossa playlist com notícias da TV. O reencontro da cantora Ivete Sangalo com sua amiga no programa The Voice Brasil foi um dos assuntos mais comentados nesta semana. Apesar de Ivete não ter virado a cadeira para a candidata Di Ribeiro na noite da última quinta-feira. A jurada do reality musical só foi se lembrar do rosto da amiga que cantou a música Milagres do Povo após alguns minutos com a artista no palco. Di foi aceita no time de Carlinhos Brau. Ivete chegou a dizer que a candidata tinha uma fisionomia muito familiar e que parecia que já conhecia a participante. Foi quando Di Ribeiro confirmou que elas eram modelos na mesma agência. Ivete Sangalo lembrou na hora. Foi nas girafas. Você foi aluna de Miguel? Eu tava ali pensando que conhecia essa mulher. Faz muito tempo. Eu nem cantava profissionalmente. Explicou Ivete Sangalo. Indo em direção a colega no palco. Durante o programa, Di ainda relembrou histórias que viveu com Ivete antes da fama. É isso. Veja outros vídeos em nossa playlist com notícias da TV. Se você gostou deste vídeo, dê seu like. Participe com seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações.